e muitíssimo boa tarde pessoal segunda-feira 27 de junho trazendo hoje para vocês nosso boletim semanal boletim semanal que hoje vamos falar aí da nossa nossa querida querida não né o que tá tá bastante em pauta aí recessão recessão tá próxima ou não está próxima como se proteger dessa recessão o que foi falado na ata do Copom e porque que vegue subiu tanto semana passada né Bovespa que agora rodeia aí a casa dos seus 100 mil pontos em 1740 mais ou menos a gente tá com uma alta aí de 2.09% o dólar cotado em 5.23 dólar que hoje subiu aí no comecinho do pregão né mas já está caindo um pouco presidente do Fed admitir possibilidade de recessão né mas não diz quando em contrapartida a China promete crescer 5.5% vamos dar início aí a nossa o nosso boletim semanal né então após uma sequência de quedas das bolsas americanas na última semana houve um certo alívio para os investidores da Nasdaq e do S&P 500 ao que tudo indica isso se deu devido aos analistas acreditarem que caso haja uma recessão e é cada vez maior essa expectativa entre os agentes do mercado talvez demore um pouco para chegar prorrogando um pouco a necessidade do Fed fazer altas mais abruptas no juros né os juros que inclusive na última reunião do Fed ali foi aumentado também né parte dessa crença que se deu pela divulgação do PMI composto que se deu para 51.2 em junho já o PMI industrial caiu para o menor patamar em quase dois anos atingido atingindo 52.4 o PMI é o índice que mede a atividade econômica do país quando ele está abaixo de 50 é considerado que o país está com uma queda da sua produção e acima dos 50 significa expansão econômica em fala para o congresso americano o presidente do Federal Reserve o Jeremy Power disse acreditar que os Estados Unidos entrarão em recessão em algum momento mas que isso não deve acontecer no curto prazo pois o país ainda apresenta sólidos indicadores de atividades e o PMI confirmam a fala toda a questão em cima da possibilidade dos Estados Unidos entrar em uma recessão ou não está diretamente ligada aos investidores sejam eles feitos apenas no Brasil ou no exterior isso ocorre pois os Estados Unidos e China são os maiores exportadores e importadores do mundo e um desaquecimento dessas economias pode gerar um arrefecimento na economia global diminuindo a renda e o consumo o que é letal para as empresas na bolsa foi aquilo que eu comentei na semana passada para vocês sobre o período o início ao ciclo de recessão e diante deste quadro os analistas recomendam proteção e cautela pois não há previsibilidade sequer sobre os próximos passos do FED embora o banco central americano inicialmente indicasse que haveria um soft lending ou seja o aperto monetário causaria um pouso suave na economia isso já não é mais o cenário base nas últimas semanas o mercado já vem apostando mais em um cenário de recessão e com isso tem ocorrido a corrida para os ativos de menor risco como o dólar e a renda fixa na visão da XP a recessão do mercado americano deve chegar no último trimestre desse ano e se estender por 2023 e 2024 e afinal de contas como que a gente deve se proteger diante de um mercado de recessão como eu havia dito antes na semana passada eu conversei um pouco com vocês sobre esse início de ciclo que poderia estar eminente ali no mercado e uma movimentação simples de proteção que o investidor deveria fazer na minha opinião nesse caso além de ir mais pelo lado da renda fixa mas sim continuar com a sua carteira diversificada em todos os segmentos obviamente de acordo com o perfil com cada perfil mas também pensar talvez em alguns ativos prefixados a gente está num patamar hoje que o juros está em 13,25 a gente já está falando de qualquer investimento que renda ali 100% do CDI ele já está rendendo ali praticamente 13,25 ao ano mas a gente tem visto também na corretora alguns ativos de médio prazo de 5 anos ali pagando 15% já ativos com uma boa classificação de rating e podendo ali praticamente garantir uma taxa de 15% eu julgo na minha visão que seria uma boa por conta dos juros ali na minha opinião também estar chegando próximo a um topo a gente vem de altas consecutivas de 1% o Copom vem trazendo altas consecutivas de 1% e na última reunião veio 0,5% a gente já consegue observar ali uma movimentação de talvez um possível topo nos juros e garantir uma taxa de 15% acho que seria uma boa também e se por um lado é quase certeza que a chance dos Estados Unidos entrarem em uma recessão ainda este ano a China e o presidente reafirmou a meta do país crescer sua economia em 5,5% em 2022 devido às políticas do zero Covid adotada pelo país a qual exigiu lockdowns severos nas cidades inteiras e a economia chinesa passa por forte desaceleração diante disso não haverá fórmula mágica para atingir a meta o governo deverá fazer fortes estímulos monetários e isso agradou o mercado no cenário local aqui no Brasil na semana passada foi divulgada a ata do Copom na qual o Banco Central reafirmou seu compromisso no combate à inflação no documento foi enfatizado o cenário macroeconômico mundial o qual gera pressões inflacionárias em vários itens da economia o que dificulta seu combate em um comunicado de certa forma contra intuitivo o Bacen sinalizou que as medidas tomadas pelo legislativo que visam a redução dos tributos sobre os combustíveis e demais bens e serviços poderiam aumentar a expectativa de inflação para 2023 na semana foi divulgado ainda o IPCA 15 que registrou uma alta de 0,69 em junho levemente acima da expectativa do mercado que era de 0,62 o dado veio com um forte sinal de alerta pois reflete a forte persistência da inflação em ceder diante dos recentes aumentos da Selic ou seja, essa movimentação aqui é claramente a alta dos juros não está impactando tanto na inflação a gente ainda vê uma certa preocupação nisso isso contribuiu para que a curva de juros real a qual reflete as taxas de títulos do tesouro indexado à inflação as NTNBs apresentasse abertura em quase toda a extensão com exceção do título de 2022 que vence em menos de dois meses a ponta longa da curva segue pressionando próxima de um teto de IPCA mais 6 o temor da recessão americana fez com que os preços das commodities caíssem no mundo inteiro devido à forte exposição ao Ibovespa e este segmento do mercado a bolsa encerrou com a semana em queda de menos 1,15% Ibovespa que inclusive, acho que eu já comentei aqui no começo está subindo 2% nessa manhã a gente tem um acumulado de 12 meses do Ibovespa a gente está acumulado de menos 22%, 22,46% Dow Jones menos 8,52% Nasdaq menos 19,17% S&P 500 menos 8,62% o dólar acumulando uma alta de 6,26% Destaque do nosso Ibovespa que é WEG Na visão da XP, a alta se deu devido às fortes quedas das ações nos últimos dias Segundo a corretora, essa correção deixou a empresa em níveis muito atrativos e por isso recomenda a compra das ações aos seus clientes Você pode clicar no nosso QR Code aqui que eu vou disponibilizar para vocês Agora, para entrar lá no loud e ter o boletim na íntegra Você vai conseguir ter acesso ao link lá da XP com todo o fundamento da compra de WEG Beleza? Vou tirar aqui só para a gente continuar o nosso boletim Falando um pouco aí do destaque negativo da empresa Foi a SLC, a empresa agrícola e os analistas da XP atribuíram a queda das ações ao arrefecimento do preço das commodities e a perspectiva de menores margens para o setor No dólar, a gente encerrou a semana com alta de 1,72% em relação ao real cotado em 5,24% Hoje já caindo um pouquinho para 5,23% mais ou menos nesse momento Já a curva dos juros futuro DI com vencimento em janeiro de 2031 apresentou uma queda de 5 pontos na semana Desculpa E atingiu o patamar de 12,64% Agora os assuntos que podem impactar seus investimentos durante a semana Na semana é aguardada a divulgação do deflator PCE Essa é a medida preferida pelo FED para acompanhar a inflação americana Além disso, será divulgada a inflação da zona do euro e dados de emprego nos Estados Unidos No Brasil, o destaque será a divulgação de dados do mercado de trabalho de maio O PNAD e o CAGED Você vai conseguir também conferir a nossa agenda completa semanal Lá no nosso lounge Na íntegra, tá? A matéria do boletim semanal na íntegra Você pode clicar aqui em algum lugar na descrição do vídeo Ou escanear aqui o nosso QR Code para ter acesso também à plataforma lounge, beleza? Só escanear aí você vai ter acesso aos relatórios também Todas as notícias, tudo na íntegra Beleza? Esse foi o nosso boletim Eu fico por aqui até a semana que vem Uma excelente segunda e uma excelente semana para todo mundo Um abraço Obrigado